Os cuidados básicos com a saúde é prioridade na vida das pessoas, quando criança, jovem e também adulto. Mas, às vezes, se torna difícil conseguir esses cuidados, quando moramos distantes, nos interiores, bem longe da cidade. Esses cuidados, às vezes, podem aumentar com o tempo. Olha, nós estamos lisonjeados, nós profissionais, pelo fato que esta gestão está com os olhos voltados. Eles nos deram um presente, reformando esta unidade que ficou tão perfeita, tão bonita, nos proporcionando um ambiente salubre para que nós, profissionais, podermos trabalhar. E assim também como a população, porque quem está ganhando não é só nós profissionais. Quem ganha mesmo é a população, que vai ter um atendimento em um ambiente mais aconchegante, mais acolhedor. vai proporcionar aos profissionais que possam, possamos dar uma atenção melhor, aquela atenção que realmente a população merece, né? Porque a população merece ser bem tratada, ser bem cuidada. Então, nós estamos aqui para cuidar e a população para ser cuidada. E agora, agradecemos em primeiro lugar ao Senhor Deus e em segundo lugar, a gestão do prefeito Calvé Filho por esta obra tão maravilhosa que ele está nos entregando hoje. E pensando assim na população e nesses cuidados, a Prefeitura Municipal de Rosário entrega aqui no povoado de São Miguel uma UBS de qualidade, no qual os atendimentos e também os procedimentos visam dar qualidade para esses moradores, não só da localidade, mas também dos interiores vizinhos aqui da região. A satisfação é grande nessa inauguração, pois segundo a Secretária de Saúde, Débora Calvé, a UBS será um marco histórico em São Miguel e em toda Rosário. Uma comunidade que antes era esquecida, hoje será sempre lembrada. Essa é a nossa preocupação de levar a dignidade para o povo de Rosário, com atendimento humanizado. Estamos aqui hoje fazendo a entrega de uma unidade básica de saúde reformada e modernizada, entregue pela nossa gestão, a gestão do prefeito Calvé Filho, que se preocupa, sim, em melhorar cada dia a qualidade da saúde dos nossos rosarienses. Foram dois anos cruciais e serão mais dois anos importantíssimos. Eu sempre digo que temos pouco tempo, o prefeito tem pouco tempo em concretizar tudo o que ele almeja no município de Rosário. Então, são dois anos que serão intensos para a gente concluir muitas outras obras aqui no município. O que estamos vivendo hoje aqui em São Miguel, nós estamos vivendo nos quatro cantos da cidade de Rosário, porque é um período, é um momento de prosperidade, de amor e de cuidado com o povo de Rosário. Essa é a nossa preocupação, é a pressão do gestor, do prefeito Calvé Filho, em melhorar em todos os âmbitos da saúde, da educação, da infraestrutura. Enfim, esse é o lema, deixar o seu legado, deixar um momento histórico, sim, no município de Rosário e levar cada dia um atendimento de qualidade para os nossos rosarienses. A comunidade se sente grata pela nova unidade básica na localidade, até porque buscar e receber os cuidados na saúde vai se tornar mais fácil e confortável para todos. Quem compartilha dessa emoção é o vereador Machado Neto, que é morador da localidade e que conhece bem a realidade de quem mora no povoado. Além de ser um passo muito grande na nossa comunidade, eu quero também registrar que foi uma indicação nossa, da nossa lavra, o vereador Machado Neto, e graças a Deus, nossa secretária de saúde, Débora, e o nosso prefeito Calvé Filho nos atendeu e é um grande passo na nossa saúde, no nosso povoado, no nosso município. Todo mundo agradecido por conta que nossos pacientes vão ter um espaço digno para ser atendido. Nossa equipe médica vai ter também um local de trabalho digno para que eles desempenhem suas funções bem melhor. Bem melhor, porque é isso que nós esperamos do nosso gestor, do nosso prefeito Calvé Filho, e ele está fazendo um trabalho essencial e positivo no nosso município de Rosário, principalmente em São Miguel. Pleiteava aqui o nosso povoado, que eu sou daqui de São Miguel, sempre cobrando os benefícios no primeiro nível, e nós encontramos hoje em dia nosso prefeito aqui nos atendendo, então, não está de parabéns, e a nossa comunidade, peço para o meu prefeito continuar nesse trabalho, que vai dar tudo certo. A senhora Cláudia Santos, que é pescadora da comunidade, se sente feliz pela inauguração na UBS no povoado, e que ela diz que está pronta para ser a primeira paciente dos atendentes na unidade. Sim, nós estávamos precisando muito, porque aqui nós fomos esquecidos, aqui na terra de São Miguel. Todo mundo só vem e promete, mas não faz. Algumas coisas fazem e outras não, nós ficamos esquecidos. Então, agora foi muito bom esse trabalho que fizeram, e nós temos um bom médico na nossa comunidade, que é o Dr. Antônio. O que nós queremos é mais presença dele, porque antes ele vivia na comunidade, agora ele só vê algumas vezes, porque tem outros, papel a fazer, né? E aqui em São Miguel, sempre foi bom o tratamento das pessoas da sua comunidade, mas agora eu creio que vai ser melhor, né? Aqui a gente espera. Mas aqui tem prefeito que entra e sai, e só faz comentário. Mas agora eu estou gostando muito da presença dos prefeitos, está atual na comunidade. A gestão Calvé Filho, além de olhar para a zona urbana da cidade, as famílias da zona rural não ficaram de fora. Além da reforma e modernização da Unidade Básica de Saúde do povoado São Miguel, tem como alvo esses cuidados para as famílias. Olá, gente. Tributo a Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Estamos aqui hoje com um sentimento de imensa alegria para trazer mais um aparelho público, que vai beneficiar não somente os colaboradores, mas as pessoas que vêm buscar esse atendimento. Eu quero agradecer a presença do nosso vereador, vereador da comunidade de São Miguel, vereador Machado, de todas as áreas aqui, Circo Vizinhas, a secretária de Saúde, Débora Calvé. E nós estamos trazendo qualidade de vida, estamos realizando sonhos. Aqui é só uma das grandes outras obras que virão para este grande povoado, que irá beneficiar toda a população da zona rural de nossa cidade. Estamos fazendo paliativo na estrada, sabemos que está no período chuvoso, iremos daqui para a flecheira. E, sem dúvidas nenhuma, aos poucos, vamos colocar a Rosália num trilho de desenvolvimento social e econômico e sem fugir da rádia, agarçando as mangas e trabalhando sempre, pensando no povo de nossa cidade. Nós encontramos a cidade, como todos sabem, abandonada. Descaso público era muito grande e nós não podemos resolver como se fosse um passo de mágica todas as problemáticas da cidade de Rosário. Mas, aos poucos, estamos iniciando o nosso terceiro ano de mandato e, sem dúvidas, nós iremos chegar em todos os povoados, principalmente nos pilares da administração pública, que é a educação, saúde e infraestrutura, sem esquecer das outras áreas. Nós temos contemplado o esporte, que a zona rural tem sido bem assistida na questão do esporte. Sem dúvida, nós iremos chegar aonde nunca chegaram, porque nós já estamos fazendo a diferença na vida de cada cidade da Rosarense. Quero mandar um cheiro aí para a dona Diana aqui de São Miguel, que me cobrou. Na Diana, um cheiro para a senhora e para todo o povo de São Miguel, Corapau, Flecheira, Mato Grosso, toda a comunidade aqui, ao entorno desse grande espaço rural, que é o povoado de São Miguel. Sem dúvidas, nós temos o olhar diferenciado, nós estamos trabalhando para quem mais precisa e, realmente, até a oposição já reconhece o nosso trabalho dentro da cidade de Rosário. Vamos fazer 400 terrenos de história agora no dia 6 de abril, com grandes festividades, mas, acima de tudo, com grandes inaugurações, onde o maior beneficiado sempre será o povo da nossa cidade e a resposta sempre será o trabalho. E, como nós sabemos, o trabalho muitas vezes incomoda. Incomoda trabalhar para quem mais precisa, incomoda dar visibilidade para quem nunca teve, e isso dói no coração daqueles que só querem para eles. A elite sempre governou, agora quem está governando e tendo vez é o povo de nossa cidade. E aí